Boa noite Boa noite Bom dia pra quem é que é que é que é que é o mundo estamos aqui com vocês Rota os musicais patrociados pela Petrobras é nois estão aí na luta, correndo atrás Tom, vamos lá rapaziada se aproxima, se aproxima, chega mais Tom, chega mais ele vai começar Já ta aí Vamos entrar O que é isso? Olha pra trás. Olha pra trás. A cidade de Zoninho. A umidade de 10% Isso mesmo. A capital do rock. Correndo atrás. Musicais. É isso? Eu não sei, mano. Tem dois anos que a gente tá trabalhando nesse negócio e hoje começa a produção disso, porque depois ainda tem muito trabalho. Então, ó, é sempre um prazer fazer isso com vocês e vamos fazer isso ficar ali dos 12 tios. É isso, mas agora vai. Eu achei que pensava no Franco. A Petrobras. Aí, galera. Vamos lá com a Ana. Isso. A Petrobras apresenta rodas musicais com móveis coloniais de Alcaju. Certo. Vamos lá. Móveis. Com móveis. Cacacu. Tcharo. . . , . . Aplausos Aplausos